Não te ensinaram a se apaixonar por você Não te mostram o quanto é importante estar em paz Mas querem que você doe amor puro Querem que você seja o porto seguro de alguém A salvação perfeita A chave que abre a porta e faz com que todo medo vá embora Mas esquecem de te ensinar a lutar contra seus próprios medos Esquecem de te avisar que você é o seu próprio demônio Você é o monstro dentro do armário Você é sua perdição Eles te fazem deitar num quarto escuro E esperar que o príncipe chegue e acenda as luzes Quando você é sua própria luz Pena que você não sabe disso Pena que talvez você morra sem saber Queria ler um romance sobre eu e eu Queria ouvir uma canção sobre a magia que é acordar comigo todos os dias E de como sou adorável, engraçada e inteligente Ao contrário disso, eu me deparo com revistas e clipes Onde estar acima ou abaixo do peso me faz descartável Eu acordo com uma canção que me faz lembrar do homem da minha vida O homem que me fez acreditar que eu era louca Que eu era difícil de ser armada e compreendida O homem que me fez acreditar que eu estava salva Simplesmente por estar com ele O homem que me odiou a partir do momento que eu me amei Que cuspiu naquele amor lindo que eu cuidei Que não quis ceder espaço para as minhas músicas Meus livros, minha autoestima Você cresce para ser o amor da vida de alguém Você cresce esperando encontrar um amor que faça sua vida valer a pena Quando na verdade o amor está diante do espelho Todos os dias se esforçando Lutando para viver mais um dia Te salvando de armadilhas Escovando seus dentes Te fazendo caminhar e cantar no chuveiro O amor está nas palavras que escrevo agora O amor está nas pontas dos meus dedos Esperando por uma chance Uma oportunidade de me abraçar E ser suficiente para mim Me fazer enxergar que eu posso girar o mundo Mas nunca vou encontrar luz mais brilhante Mais confortável ou admirável O amor sou eu mesma Esperando por mim Esperando pelo perdão Esperando pela aceitação Esperando que eu acorde e me enxergue Me apaixone por quem sou Me adore e seja totalmente suficiente A salvação sempre foi E sempre vai ser a minha própria alma Paz nunca deve nada a ver com ser ou ter alguém importante Paz é respirar fundo E saber que eu sou alguém completo Que precisa transbordar E não completar ninguém